Eu juro pra vocês que eu achei que eu não ia falar desse jogo, velho. Eu tô muito focado na final, hoje mais cedo já teve rolé de ingressos. Cara, foi difícil conseguir esse ingresso. Agradecer aí o Edson, inscrito, parceiro, membro do canal aí, que ajuda e ajuda demais a gente. Edson, tamo junto, desenrolou o voucher, patrocinou o ingresso. Então, vambora falar desse Atlético Esporte aí. Um jogo com pouco interesse em questão de tabela, mas eu vejo com uma grande porta de entrada pra vários nomes que querem se garantir na temporada que vem como peças relevantes pra equipe principal do Atlético, né? Porque são vários jovens que estão no processo de transição. Jogadores que estão saindo desse grupo de base pra esse grupo principal, né? O James de Freitas, treinador experiente, auxiliar experiente, na real, né? Trabalhou com o Mano, trabalhou com o Renato, eu acho, trabalhou com o Roger. Ele é um cara muito especializado nesse aspecto desse processo de transição, que não é fácil. É mais ou menos o garoto virando adulto, mas o jogo ganha uma velocidade diferente, o jogo ganha uma composição física diferente, né? Os garotos estão acostumados a um choque físico muito mais leve quando chega no principal, vê aqueles brucutu. E o jogo de Série A é um jogo muito pegado. Então, esse jogo contra o Esporte vai ser um primeiro teste pra vários deles. E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra contar pra vocês o que eu gostaria de ver nesse jogo contra o Esporte. Primeiro de tudo, James, eu quero entender como o time vai se comportar. Sei que é um desenho muito curto, um tempo muito curto pra gente entender o toque do James, mas eu acho que já dá pra entender alguns cenários, se o time vai se comportar mais ofensivamente, vai ter uma retenção de bola maior, ou se vai se posicionar num jogo reativo. Até porque esse time tem jogadores de velocidade, de transição rápida, que podem fazer um jogo reativo muito eficiente. Esporte também com poucas ambições no campeonato. As ambições do esporte estão mais voltadas pra conseguir esses jogadores jovens do Atlético do que propriamente dito pra ganhar do Atlético, né? Mas, tô curioso pra ver o James, ouvi muitos elogios, assim, que ele é top de linha nesse tratamento com jovens, foi assim no Grêmio, foi assim no Fluminense. Eles são times que utilizam bastante a base, né? Então, vamos ver como o professor James de Freitas se comporta. Falando do time, do provável time titular, né? Tem algumas peças que me chamam a atenção, assim, e que eu carrego muita expectativa também. Lucas Fasson. Fasson, pra mim, é muito acima da média. O Lucas Fasson, pra mim, é muito, muito, muito acima da média. Um jogador que tem uma saída de bola fenomenal, condução de bola, bom jogo aéreo, boa perseguição. Grande questão do Lucas Fasson foi aquele pênalti que ele cometeu contra o Flamengo, que deu uma queimada nele. Mas não acho que tenha que ser um lance o suficiente pra queimar um jogador com potencial que a gente sabe que o Fasson tem, né? O Fasson é um jogador talentoso, o Fasson é um jogador que chegou por um valor alto. Então, acho que a gente tem que insistir e querer ver mais do Fasson. Se eu pudesse falar assim, eu vejo o Fasson mais talentoso, com mais potencial do que o Nico e do que o Pedro Henrique. Eu vejo na temporada que vem, quando uma nova história for contada, quando esses detalhes de lances específicos forem esquecidos, o Fasson como uma peça pra ser titular. Posso estar sendo muito exagerado, mas eu confio, confio bastante no Lucas. Outro zagueiro que eu gostaria de ver com uma minutagem maior na equipe principal é o Luan Patrick, o Luan Patrick de uma personalidade, até algumas características parecidas, com o Fasson, bom na perseguição, veloz. É um cara que acompanha o adversário e pode jogar em linha alta, né? Porque ele tem essa velocidade. É um cara que faz uma boa saída de bola, versátil, pode jogar como volante, pode jogar como zagueiro, bom no jogo aéreo, alto, sabe? Então, são dois zagueiros assim que eu vejo muito valor. O Viali tem uma saída de bola muito boa também. É uma saída de bola longa, bons lançamentos. Acho que o Atlético vai insistir muito nos lançamentos, buscando principalmente o Pedrinho bem aberto por um lado e o Kelvin bem aberto pelo outro. Então, esses lançamentos cruzados que a gente tentou muito ao longo da temporada, acho que vão ser bem repetitivos, bem treinados. Outros jogadores que eu estou bastante curioso para ver saindo dessa linha de defesa, né? Juninho e Jader, a dupla que veio do Sub-17, eles devem ser ali os volantes, os centro-campistas, ou seja, os médios ali do Atlético. O Juninho faz uma partida muito boa contra o Galo, uma partida muito tranquila. E o Juninho joga numa posição que a gente precisa de jogadores, né? O Juninho precisa ganhar um pouco mais de massa, precisa ganhar um pouco mais de físico. E, tirando isso, acho que é um cara que tem uma boa transição, bom toque de bola, é um cara que sabe o que fazer com a bola, faz o Atlético valorizar essa posse de bola. Eu acho isso muito importante, é um cara que tem boa chegada na frente, bate bem na bola. Então, o Juninho é mais um talento aí com passagens por seleção de base que a gente precisa olhar com muito carinho. Lembrando, a gente precisa aumentar o número de volantes confiáveis, né? E o Juninho, certamente, é um que pode dar uma resposta muito interessante. Aí você tem também o Jader jogando do lado do Juninho, né? O Jader, para mim, é o maior talento jovem que a gente tem no Atlético, hoje, tirando o Abner, assim. O Abner, o top 3, para mim, é Abner, Jader e Fasson. E o Jader é o cara que pode receber essa bola vindo da defesa, girar mais rápido e começar a girar jogo numa facilidade gigante, porque ele tem talento suficiente para isso. É um cara que tem uma porcentagem de acerto muito grande nos lances que ele está participando, né? É um cara criativo, quebra a linha, joga no espaço mais curto, pode jogar nessa entrelinha, avança com a bola, ter essa capacidade de ser esse meia condutor de bola, né? Mas também é bom no passe, bom no cruzamento. O Jader é um jogador bem completo, pode jogar como esse número 8, já atuou, assim, na equipe sub-20, já atuou como 10, na equipe principal já atuou pelo lado, como se fosse um 7, sabe? Então, jogador versátil, um jogador que traz muito talento para esse time do Atlético. Eu quero ver ele começando o jogo contra o Atlético Mineiro, fez sua pior partida no profissional. Vamos ver se ele engrena novamente aí contra o Esporte. Outros dois jogadores, né? Que eu estou na curiosidade. Acho que a curiosidade é geral, tá? Não vou falar que eu não estou curioso para ver o Mingote. Mas, por exemplo, o Jaderson. O Jaderson, em alguns momentos, na equipe principal, ele deu uma resposta. Eu não vou ser injusto aqui. O Jaderson entrou bem contra o Corinthians. O Jaderson entrou bem contra o Atlético Mineiro. O Jaderson é um jogador que me encanta. Não, mas eu não vou desistir tão fácil de um jogador assim, sabe? Em alguns momentos, o Jaderson já mostrou uma boa capacidade de diálogo, batida boa de fora da área. Um jogador muito corajoso para tentar as jogadas. Eu acho que isso é um mérito para esse time de errar e buscar mais uma vez a jogada. O companheiro dele de ponta é muito assim também, que é o Pedrinho. Então, eu não descartaria o Jaderson. Eu tentaria ver mais minutos do Jaderson. Daria mais um Paranaense para o Jaderson. Quem sabe aí ele não pode ser esse jogador que joga pelo lado direito, trazendo o jogo para dentro, uma característica muito parecida ao Unicão. Obviamente, eu não estou comparando o nível, mas vou ter um olhar especial para o Jaderson. O Pedrinho é um jogador que vem encantando, né? Existe essa Pedrinho mania. O que mais me incomoda no Pedrinho é a questão física. Acho que o Pedrinho ainda é muito fraco fisicamente, assim como o Juninho. Mas talentoso ele é. Tem drible, tem um contra um. Pode jogar na profundidade. Os melhores momentos do Pedrinho até agora, com a camisa do Atlético, foram jogando mais para frente como um ponta do que necessariamente como um lateral esquerdo. Então, acho que ele vai ter essa liberdade para atacar e gerar jogo, que é muito interessante. Uma pena a gente não ter o Pedrinho no confronto contra o Atlético Mineiro. Acho que seria uma peça relevante até por essa zaga mais lenta que o Galo vai entrar em campo. Então, falei dos jogadores que eu quero ver que estão no time titular, né? Agora, pensando em entrada e jogadores que eu tenho muita curiosidade. Meias. Acho que a gente precisa de meia para o time titular. Dudu Chait, um jogador de seleção de base, base de internacional. Boa entrada na área, bom fluxo de bola. Gira bem o jogo. Consegue jogar num nível mais avançado, numa zona mais congestionada. João Pedro Moura, um meio extremamente dinâmico. Consegue encontrar bons passes. Consegue, porra, trabalhar tanto pelo lado quanto por dentro. São dois jogadores que eu tenho uma atenção muito especial. Na frente, o Renan Viana é um cara com faro de gol muito forte, muito forte mesmo. Então, se o Mingote não corresponder à chance, acho que o Renan Viana pode ser um jogador que vai entrar na partida. Eu estou até entrando aqui no site, cara, para ver os outros relacionados. Tem um que eu vou deixar para o final, que eu acho que é o grande nome desse time. Tem o Emerson, né, no banco, que acaba sendo uma curiosidade. O Emerson que ainda está ali frequentando o Sub-17, mas se vê muito talento no Emerson. E acho que é isso. E para finalizar, cara... Opa! Opa, 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 opa! Dei um bug aqui, cara, porque eu acabei entrando no StreamYard errado, cara. Estava com outra aba aberta aqui. Eu falei, puta, será que eu fechei a transmissão? Mas tem o Emerson, que gera muita expectativa também. Tem o Julimar, que gera muita expectativa também. É um jogador ali de força, de velocidade. Tem até algumas características parecidas, Julimar e o Emerson. Mas o Daniel Cruz, para mim, é um talento que eu quero ver mais detalhadamente. É um jogador que eu só vi até agora por vídeos. Quero ver a força física, a capacidade de jogar no último terço, de quebrar uma linha. De ser essa peça que dribla. Vejo ele como o jogador mais pronto para já estar no principal logo na temporada que vem. Pode jogar pelo lado, pode jogar de centroavante o Daniel Cruz, que deve começar no banco. É uma inspecção do Atlético. Acho extremamente talentoso. Acho que pode dar um caldo muito interessante. Então, se eu pudesse fazer um ranking. 1, Jader. 2, Fasson. 3, Pedrinho. São titulares, né? 4, Daniel Cruz. E 5, João Pedro Moura. Esses 5 são os que eu mais quero ver em campo. Mas, óbvio, Jaderson, Juninho, Lua Patrick, Dudu Chait, o próprio Julimar. Todos são nomes, assim, que eu acho de um valor muito grande, muito interessante. Que podem ajudar muito a gente na temporada que vem. Na temporada que vem, palpite mil. Acho que a gente vai ter um time, um elenco com muito mais jovens do que a gente tem hoje. Então, quero que vocês decoarem isso. Acho que 30, 40% do elenco tem potencial de ser jovens, de ser aspirantes ou sub-20, assim. Depende muito do trabalho do James de Freitas também. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada. Encerrando mais um vídeo. Daqui a pouquinho a gente abre a live pro jogo. E vai ter muito conteúdo aí sobre a final ainda. Podem ter certeza. Forte abraço. É nóis. Como é?